Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o pódio aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, me pedir o trade link, e assim que liberar essa alfa, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alfa pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra, e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Jogou bem rápido, e já vamos abrir aqui. Vai que a gente ganha uma Glock, ou essa MagSed rara, ou essa M4, já pensou, cara? Vamos abrir aqui e vamos ver o que a gente consegue ganhar de bom aqui. Mano, P2000 é linda, tá ótimo, pode vir para a Ternihara ainda. Não sei quantos que vale, mas... Ó, 6 dólares, a gente já começou a abrir na primeira caixa e a gente já ganha 6 dólares. Os preços dessas skins devem estar bem legais, cara. Essa, cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata. Essa SG é meio carinha e linda também. Acho que é uns 12 reais. 13 dólares. Nossa Senhora! Já começamos tendo dois profits gigantescos, guys. Tá muito boa, velho. Scar 20 Enforcer. Desert Eagle Blue Ply. 4, 1, 0, 60, 6. Tá ótimo. Vamos abrir mais 3. Já abrii 150 dólares, guys. Vamos ver quantos que a gente consegue pegar no final em cima de 150 dólares, né? Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara. 8, 14, beleza. Eu queria muito essa Mac 10 ou essa Go aqui. A K também é legal, né? O 2000 Acid, Tom Cat. O 2000 Acid está vindo todas as 6 dólares. Uns 40 reais, se não. 30 reais. Deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica. Nossa KK. É Desert. Desert é meio barata. Não é tão barata também, né? Quase paga a caixa. Caixa barata, 2, pouquinho. Outro Darkwing. 13 dólares de novo. Tá vindo nova de fábrica, se pá. Caixa quase 3, né? 2,89. É um pouquinho um cara, né? Que ele acabou de lançar. E tem muita skin top também. Tá compensando bastante a brisa caixa, guys. E... O que que veio? Essa MP5 e essa alga aqui são os que mais dar prejuízo nessa caixa. Abriu essa daqui. Desert. Mais uma. E Forster. Mano, que linda essa Tecoteca. Eu vou comprar uma coisa aqui pra mim, na moral, cara. Muito linda essa Tecoteca, cara. É um tipo de fade. Sei lá o que ele lembra disso daí, né? Acid, Desert, Green Pie e Darkwing. 13 dólares, 21. Tamo profitando. Caraca, desse jeito que a gente ia fazer 150 e virar 300, cara. Meu Deus do céu. Ah, profite de novo. Vê a Acid, vê a Desert e eu profite, se pá. 6, 1,80. God. Desert Blue e Play. 2, 1,80. 1,80. A MP5 vem um pouquinho melhor agora. O blato foi mais de 3 milhões de usuários já. Que legal. 1.500 pessoas online. Ó, 10,45. Vamos ver o que veio pra gente. Mano, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou essa Mags. Pegamos duas Mags 7. Eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mags 7. Quase que veio duas Glock e veio duas Mags 7. Agora, a Glock M4, mano, deve ser muito difícil. Essa M4 tá muito cara e a Glock também, cara. Essa Glock tem uma Glock dessa aí que é 9.000, cara. Então a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara. Ah, claro, tem a chance, mas é difícil. A M4 ainda é mais fácil pegar aquela Glock. Se bem que eu não achei essa Glock tão, 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 tão bonita. Aí eu achei massa a ideia dela, né, que foi de uma jogadora profissional. Também não pegava no jogo ainda. Pode ser que no jogo seja muito mais bonita essa Glock. E o X, P2000. Ó, cara, tá bom. Pegamos duas skins rosa. Podia ser a Akai e a Mac 10, mas não foi, né? Fazer o quê? MP5, Enforcer. Vamos dar essa daqui. E abrir a última aqui em modo rápido. Pay. Beleza, guys. De 300 dólares fizemos... Não, de 150 dólares fizemos 187. Profitamos, então. Então é isso, guys. Um aviso pra vocês. Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net. Chegou top. É isso. Quem quiser abrir aí, corre lá. Abre ela aí. Deixa um dust aqui. Aí a gente pega uma VUCA, uma Hot Rod. Uma Talon. Deixa eu pegar um Upblaze, vai. Um Upblaze. Passou ela. Eita, pegamos a pior arma da caixa. E vamos fazer um contratinho aqui, velho. Vai. Só pra falar que a gente não fez. Aqui, ó. Contrato só de skins iguais. Ó, né? Tá, um contrato com oito Scar 20 aí de 4 dólares. E veio... Nossa, foi muito prejuízo isso daqui. Contrato só de Eagle. Bora lá. Vai dar pra fazer mais de um só de Eagle. Veio muita Eagle. 19 dólares. E veio 16, tá. Mais um contrato só de P2000 agora. Certo? 42. E veio... Tá, um contrato só de Mag7 agora, vai. 28. E veio... E veio... 50, uma White Fire. Tá, um contrato só de SG agora. 40 dólares. E veio... 42. Mais um Injector. Contrato só de MP5 agora. E veio... 10 dolinho. Vai vir 40 pra gente. Bora lá. 10 dolinho. Tá bom. Elas por elas. Mais um contrato só de Eagle. E veio... 9,28. É, tá. Deu ruim. Um contrato só de Aug, vai. Só de Aug e SP5 aqui. Colocar tudo isso daqui, vai. Tudo que for ruim aqui, ó. Aí. Contrato de 40 dólares. E veio pra gente. 12. E, mano, pra finalizar, o contratão aí, que vinha, a gente fica de 151 dólares. Pode vir até 600. E finalizamos o vídeo com 71. Deu ruim, guys. É, galera. Chega. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Hoje eu tô azarado fazendo o contrato aqui. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.